Oi! Como prometido, no vídeo de hoje, do nosso tutorial, eu vou falar sobre o levantamento do caldex. Vou falar e vou fazer o levantamento do caldex de algumas de nossas mudas. Eu já fiz um vídeo antes sobre a questão da poda, dizendo se a poda é precisa, se é necessária, tanto a poda de raiz quanto a poda de galhos. Eu vou deixar aqui na descrição e vou deixar aqui no cardzinho para vocês verem esse vídeo para quem interessar. E eu não sei se é desse lado ou desse lado, tá gente? Um dos dois lados. Então eu vou falar e vou fazer para vocês essa mudança. Não vai ser um transplante, tá? Eu não vou transplantar as plantas, eu vou só erguer o caldex. E vou mostrar para vocês duas formas. Uma super prática, para quem nunca... você comprou a planta e nunca fez um levantamento de caldex. E outro um pouquinho mais refinado, com mais alguns detalhes. Tá bom? Então vamos mudar a posição da câmera e eu continuo dando os detalhes para vocês a partir daí. Voltamos. Como eu disse para você, eu vou fazer em algumas das nossas plantas. Não vou fazer em todas. Por quê? Estão quatro das nossas plantas aqui. Essa daqui. Essa daqui de trás. E essas duas. São nossas quatro plantas do tutorial. Nosso tutorial são cinco plantas. Mas como vocês viram em um dos nossos vídeos anteriores, eu fiz a... Eu fiz o enxerto de uma das nossas plantas. Então o que acontece? Eu deixei ela lá quietinha para ela não precisar ficar mexendo nela, porque eu tive alguns problemas com aquele enxerto, que eu vou falar para vocês em outra oportunidade. E ela tá lá quietinha na dela. Das quatro plantas que estão aqui, eu vou fazer o transplante em duas. Nestas duas aqui. E por que nessas duas? Essas outras duas aqui, essas duas maiores, elas estão precisando de uma troca de vasos. Então eu vou aproveitar para fazer um outro vídeo, né? Sobre a mudança de vaso que eu pretendo colocar... Eu pretendo colocar essa planta num vaso de cimento e essa aqui num vaso de plástico normal. Só que maior. Eu vou aproveitar para falar sobre vasos e vou fazer o transplante delas para vocês. Então elas vão sair daqui. Essas duas plantas, caso vocês não se lembrem, são as duas plantas que sofreram pó da apical. E é uma coisa interessante, né? Quando a poda é bem feita, você quase não percebe que houve uma poda apical. Só dá para perceber... Eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Só dá para perceber que teve uma poda apical porque tem uma cicatriz minúscula no meio desses dois galhos aqui. Não dá para perceber. Mas entre esses dois galhos aqui, tem uma cicatriz minúscula. É a única coisa que mostra para elas, que demonstra que ela sofreu pó da apical. Essa aqui também tem uma cicatriz pequena. E essa daqui, ela teve uma poda de raiz também. Enquanto que essa nunca sofreu poda de raiz. Vamos limpar aqui para começar a trabalhar. Como eu já disse em outros vídeos, você tem que respeitar o tempo da planta. Nossas plantas já têm nove meses. Vão completar dez meses agora em outubro, no dia 12. Então já são plantas bem desenvolvidas. São plantas que aceitam um tratamento melhor. Se você antecipa, tem gente que quer levantar logo o caldex. E o que acontece? Você acaba expondo demais a planta a situações que não seriam necessárias. A planta está sensível, é muito jovem. Você acaba perdendo... Você não perde a planta, mas a planta cresce de forma debilitada. Ela não se desenvolve tão bem. Está com bastante raiz, como vocês podem ver. A planta está bem enraizada. A primeira que eu vou fazer é bem simples. Para você que nunca moveu, para você que nunca fez um levantamento de caldex na sua vida. Essa aqui é a planta que teve aquela poda de raízes. Então ela deve estar com as raízes interessantes e tudo mais que a gente quer quando faz aquele tipo de poda. Eu não vou expor tudo agora. Não há necessidade disso. Então, como eu disse, esse vai ser o mais simples que tem, o mais fácil que qualquer pessoa consegue fazer. A gente não vai mexer em raízes, não vai fazer grandes podas nem nada. Você vai retirar o torrão. Deixa eu pegar por aqui. Você vai retirar o torrão. E depois, no caso, eu não vou fazer nenhum transplante. Eu vou utilizar o mesmo vaso. E você vai, com o auxílio de um garfo, de um palito, um rachi, alguma coisa que você tenha, e você vai expor uma parte, parte superior. Pronto. Você expôs essa parte branca da planta. Está vendo? Isso é o que a gente vai levantar agora. A gente vai levantar um pouco mais de um ou dois centímetros na planta. Por quê? Essa planta teve um trabalho de raiz. Eu fiz a poda de raiz nela. Nós fizemos, né? E o que aconteceu? Você pode ver que ela tem um sistema radial bonito, tá? Ficou uma circunferência boa. Mas eu não vou expor nada agora para vocês, porque eu quero mostrar a forma mais simples de transplante. E o que é que eu vou fazer agora? Depois que você expôs essa parte, você vai debastar um pouco embaixo, porque ela está bem cheia de raiz aqui embaixo. Você vai soltar um pouco da terra, das raízes, para deixar as raízes assim, né? As capilares soltas. Está exposto. Feito isso, o que é que você vai fazer? Você vai colocar água. Você vai colocar água para poder expor os capilares. E com a lâmina afiada, você vai remover os capilares que estão aqui. Você vai pegar a lâmina e vai remover esses capilares. Todos os capilares que ficaram fora do substrato, você vai remover. E esse é o resultado. Esse é o levantamento de caudex mais simples que você pode fazer. Levantamento de raiz e caudex mais simples que dá para fazer. Qualquer pessoa, mesmo sem experiência, consegue fazer e vai ter um bom resultado. Lembre-se sempre de não erguer demais. Porque você deixa a raiz que estava subterrânea, ela fica exposta. E ela não está acostumada com a luz do sol ainda. Então, o que acontece? Ela vai desidratar, você pode ter problemas. Depois você vai ficar, não, mas a minha planta, eu fiz o que você falou. E ela está com caudex murcho e tal. Como não houve uma grande perda do torrão e você ergueu pouco, essa planta quase não vai desidratar. Provavelmente ela nem vai chegar a ficar com caudex murcho. Mas se acontecer, eu mostro aqui para vocês. Então esse é o mais simples possível de se fazer. Agora eu vou fazer outro, que é um pouco mais complexo. Nossa outra planta. E nesse caso, eu vou desmanchar completamente o torrão. Você removeu todos os capilares que ficarão expostos. Lembre-se, só tire os capilares que ficam na parte de cima. Os capilares que ficarão expostos ao clima. Não remova capilares nem raízes que ficarão aqui embaixo. Porque se você fizer isso, o seu caudex vai murchar. Sua planta vai ficar debilitada e isso a gente não quer. Se eventualmente tem alguma raiz que você não gostou, você pode remover agora. O que não é o caso aqui. Se tiver alguma raiz morta, alguma coisa, a gente... Que no caso dessa planta, a raiz pivotante dela veio para cá. E aqui ela desenvolveu outras raízes. Mas não tem. Você aproveita, olha se tem alguma podridão, alguma coisa assim. Se tiver alguma podridão e você remover essa raiz, depois você vai ter que deixar a planta secar por alguns dias, tá? Que não é o nosso caso. Feito isso, limpou. Você vem, centraliza a sua planta. E tá aqui o resultado. Ficou lindo, né? Só que, propositadamente, eu ergui muito a planta. Tá bom? Porque eu quero que vocês vejam o que acontece quando você exagera. Tá bom? Essa planta, na verdade, só deveria ter sido erguida até aqui. Eu não precisaria ter erguido tanto assim. Mas eu resolvi erguer mais pra vocês verem o que acontece com a planta. Como ela tem um sistema de capilares, um sistema radicular aqui embaixo forte, eu sei que ela vai sofrer, mas eu sei que ela vai aguentar esse teste que eu vou mostrar pra vocês. Mas fica aqui. Estão aqui as duas plantas, cada uma erguida da sua forma. Essa é de uma forma um pouco mais complexa, exige uma limpeza maior, você precisa de um pouco mais de experiência porque você vai tirar todo o torrão da planta, você vai limpar bastante, uma quantidade boa de capilares e vai replantar. A planta tende a ficar mais debilitada e isso normalmente é feito porque tem um pouco mais de experiência. E eu vou mostrar pra vocês o porquê disso quando a planta começar a sofrer os efeitos desse tipo de levantamento de cáldex. E essa daqui sofreu um levantamento bem mais simples, não tem muita complexidade, todo mundo consegue fazer sem ter grandes problemas. E agora? As duas vão ficar na meia sombra por três dias, sem rega, elas não serão regadas. Eu vou colocar a canela nos machucados, eu não vou colocar aqui porque eu não estou com a canela aqui, mas para alongar mais o vídeo. e vão ficar na meia sombra por três dias sem receber água. Elas não serão regadas. Depois, no quarto dia, elas recebem água e voltam para a luz do sol plena, tá bom? Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Quando eu fizer a atualização dessas plantas, eu mostro para vocês como é que ela está, porque eu sei o que vai acontecer. Então, eu vou deixar aqui e deixo vocês na curiosidade, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!